Os inimigos restam, você sabe o que fazer! Não, não, não... Não, não... É isso aí. Calma! Não vou fazer o que fazer! Está em led shot. A ver, cara... Fizemos contos, cara... Fizemos contos! Eram 4, era fudido de reter 4. Ai ai, nunca da vida. Era muito fudido. O pessoal não estava onde eu estou. Era muito, muito fudido. Puta que pariu. Opa, sai no segundo lugar para o registro. Vai ao menu e mete o normal agora. Ok. Mete o normal. GG. GG. Liarda, Liarda, Chopper Crew. The Chopper Fugitive. I will run away with Chopper. No one catches me. He didn't go away. Talk to me. See you later. See you later. Tens que sair. Tens que sair. Já é. Eu acho que já sei navegar as opções desta merda. Não é? Deixa a ter o GPS contigo. Oh man, eu só tu vejo uma luz agora amarela. Minha vez verdeada. Não te alemão. Caramba, uma fotografia. E que cena mais marada? Esse gato mimoso, pá. Tu mimoso. Mimoso. Não funciona. Está fudido. Por favor. Está fudido. Manda para reparar. 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 Ah, sério. Aqui não há ratos. Não há ratos aqui. Está bem, agora é para ganhar. Pão, pão, pão. Quando fizemos o segundo a fazer acacimento, primeiro o fogo. Ótimo, devias ter gravado isso, ó pá. Eu acho que ainda estou a gravar. Tch, 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 tch.